O que eu consigo conhecer em 15 dias na Itália? Continuando o nosso momento com o nosso seguidor, hoje eu vou responder a pergunta da Juliane Moraes. Ela me pergunta, Patrícia, quantas cidades que eu consigo conhecer em 15 dias na Itália? Olha, Juliane, vai depender de tantos fatores. Não, você assinou o seu e-mail e você não me escreveu mais coisas. Por exemplo, você vai estar viajando sozinha, você quer viajar com o carro, com o trem, tudo muda. Então, você vai viajar com a família, então mudaria tudo. É por isso que é importante a gente planejar bem. E se você tem tantas dúvidas sobre isso, é por isso que seria importante a consultoria da Ana Patrícia para solucionar os seus problemas. Mas assim, brincadeiras à parte, não estou brincando com a gente. Ju, eu vou estar considerando que você está viajando sozinha ou acompanhada por uma outra pessoa, não uma família com tantas pessoas, porque dificultaria um pouquinho as coisas. E vou considerar que você vai estar utilizando o trem como meio de transporte. Então, o que acontece? E vou considerar que é a tua primeira viagem para a Itália, está claro? Se você tem 15 dias à disposição, uma primeira viagem, uma viagem com o trem, o que eu te aconselharia poderia ser o seguinte itinerário. 3 dias para Roma. Gente, isso é o básico do básico, tá? Para conhecer, digamos, as partes mais clássicas das principais cidades. 2 dias para Florença, 2 dias para Veneza e 2 dias para Milão. Então, aqui já estaríamos a 9 dias de viagem e a 4 cidades, ok? Dessa forma, você poderia conhecer, de certa forma, de uma forma mais relaxada, não muito, com as ativas principais cidades. Então, tá. Vai sobrar, temos outras disposições, outros 6 dias. O que poderíamos estar colocando? Poderíamos estar colocando alguns bate-voltas. Por exemplo, a parte de Roma, você poderia estar escolhendo entre Assis ou entre Nápoles e Pompeia, tá? Eu colocaria Assis, porque eu adoro Assis, eu acho realmente uma cidade medieval fantástica. E aí, tá super fácil com o trem, não é tão cansativa com Nápoles e Pompeia. Então, a parte de Florença, eu colocaria o seguinte. Vocês poderiam estar visitando, em um mesmo dia, Pisa e Luca, porque dá para visitar em um dia. Então, seria mais duas cidades. E vocês poderiam estar visitando, nesse caso, ou uma ou outra, se vocês quiserem usar o transporte público, Siena ou São Gimignano. Se vocês quiserem um tour em grupo, vocês poderiam visitar as duas no mesmo dia. Resultado, estamos a nove dias, a doze dias de viagem com nove cidades, ok? Nove cidades, se vocês podem fazer as quatro cidades dos bate-voltos de Florença, ou se não, sete cidades. A parte de Veneza, poderíamos colocar um bate-volta em Verona, ou em Pádova, ou um bate-volta, por exemplo, Murano, Murano. Eu colocaria Verona, porque é fantástico, incrível. Verona é muito linda, eu adoro. Poderíamos estar colocando um bate-volta em Gênero, ou um bate-volta em Torino, um bate-volta no Lago de Como, ou no Lago Maggiore. Então, temos dois dias para Milão. Ou um bate-volta em Beto, que eu acho linda e é muito perto de Milão e quase ninguém conhece. Seriam várias alternativas. Resultado, eu colocaria no meu gosto pessoal, então vocês teriam que pesquisar, né, fotos no Google, o que vocês iriam gostar, é claro, né, gente? Então, eu colocaria, por exemplo, o bate-volta em um dia em Torino, e um bate-volta no segundo dia no Lago de Como, ou no Lago Maggiore. Concluindo 15 dias de viagem, se fôssemos fazer essa programação, estaríamos conhecendo ou 12 cidades, considerando PIS e LUCA no mesmo dia, Siena e São Gimignano, ou 10 cidades, se vocês quisessem visitar ou PIS ou LUCA, de uma forma mais tranquila, ou Siena e São Gimignano. Claro, Juliane, é isso, meus amores. Faça como a Juliane, deixa aqui embaixo, não? O comentário de vocês, o que vocês gostariam de ver no nosso canal do YouTube, quais são as suas dúvidas, porque dessas dúvidas nascem vídeos como esse que pode estar ajudando outras pessoas. Te convido, né, a se inscrever, se inscreve aqui embaixo, pra receber as nossas notificações dos nossos vídeos, curte, curte, apoia, né, me dá um motivo pra fazer esses vídeos sempre entusiasmadas pra vocês. Aqui no nosso canal do YouTube, o canal do YouTube mais didático possível, para quem planeja uma viagem para a Itália. Temos mais de 100 vídeos como esse, super didático, que vão te auxiliar nesse momento de realizar essa viagem para a minha amada Itália. Gente, fora isso, vai lá no nosso blog, olha, viajandoparatalia.com.br, se inscreve para receber o nosso e-book gratuito, de consequência, você vai estar recebendo também o nosso mini curso de planejamento para viajar para a Itália. Tudo isso gratuitamente, um mini curso de 16 liçãozinhas, que vão ser fundamentais para esse teu momento tão especial. Agora, terminando o nosso vídeo, vi laço, te laço, vi laço, com um grande abraço e um grande bacio. E te vediamo no nosso próximo vídeo, bacio grande, grande da minha itália, per te, ali na nossa Brasília. E te vediamo no nosso vídeo, bacio grande, grande da minha itália, per te, ali na nossa Brasília.